Olha aí gente, eu quero passar para vocês qual o tipo de moeda que tem valor realmente na mão do colecionador, é a moeda medalha, essa aqui é uma moeda comum, moeda normal, veja bem, eu vou girar ela, quando o cara gira ela, ela fica da cabeça para baixo, vou pegar outro tipo de moeda aqui, essa aqui é a moeda do gato, do gatinho, ela está em pé, quando você gira ela, ela fica de cabeça para baixo, mas existe o tipo de moeda que é a moeda medalha, essa aqui é uma réplica de medalha, uma das Olimpíadas também, quando você gira a moeda, a medalha, do outro lado ela fica em pé também, na mesma posição, e por incrível que pareça, existe esse tipo de moeda que fica igual a medalha, é chamada moeda reverso invertido, entendeu? Então, se você encontrar uma moeda dessa, você tem em mãos uma moeda valorizada, essa moeda aqui é de mil réis, de 1922, difícil de encontrar, mas eu comprei por 5 reais, e tem gente que vende por 10, mas você gira aqui ela, se tiver outro tipo de anomalia, seja um defeito de cunhagem, uma moeda que foi fabricado a muito poucas peças, aí sim, também é considerada também uma moeda valorizada, mas a moeda reverso invertido, ou uma moeda com defeito de cunhagem, essa sim, é valorizada e é muito difícil de encontrar, entendeu? Olha gente, essa aqui não é moeda reverso invertido não, viu? Essa aqui é uma moeda normal, eu comprei por 10 reais, por 5 reais, se ela fosse reverso invertido, quando girasse assim ela, ela estava em pé também, ela é o contrário, se fosse uma reverso invertido, essa moeda aqui valia 200, 300, 500 reais, entendeu? E isso vale para cédulas também, essa cédula aqui de 1 real, ela é tipo soberba, comprei ela por 40 reais, no catálogo ela vale de 15 a 20 reais, mas ninguém vende uma cédula bonita dessa, por menos de 30 a 40 reais, entendeu? E tem cédulas com anomalia também, essa aqui é uma nota de 20 reais, que eu comprei, ela tem uma anomalia nela, deixa eu focar um pouquinho na uma cédula, olha, ela, ela, um lado ela não tem a, a estampa, entendeu? Aí ela fica valorizada também, porque a moeda difícil é rara, é um erro de fabricação, moeda original e com esse defeito. Então, gente, tem a moeda DH, que é Direitos Humanos, que está aí no vídeo, ela é uma moeda muito difícil, foi cunhada 600 mil, você acha que é muito 600 mil? Então, imagina a moeda do Gato Tom, que foi fabricada 20 milhões, e é difícil de encontrar ela agora, está ficando bastante difícil de encontrar ela no mercado. Então, a moeda Direitos Humanos, hoje, é uma moeda muito valorizada, vale em torno de 100, 150 reais, na internet fala que vale 300, 400, só se for um colecionador que está precisando muito dela para comprar, né? Então, isso aí está explicado um pouco de moeda e cédulas que eu entendo, que são procuradas pelos colecionadores, e está aí, até o próximo vídeo. E 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 aí, até o próximo vídeo.